Oi, 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 olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui pelo canal, desta vez pessoal um vídeo de comprinhas que vocês adoram, vídeos de compras, então vou-vos mostrar as coisas que fui buscar ao Pingo Doce, hoje era a promoção dos detergentes, quem fizesse compras acima de 50€ ganhava 10€ em detergentes, ok? Então vou-vos mostrar aquilo que eu trouxe, e então pessoal, vejam a minha companhia aqui de gravação, a Leonor e o Gabriel, então pessoal, estas foram as comprinhas que eu fui lá fazer ao Pingo Doce, hoje sinceramente pessoal, achei que ficou super caro estas compras que eu fiz lá, eu fui para aproveitar as promoções do detergente da roupa, no caso dos detergentes da roupa, e realmente ficou bastante caro, mas eu no final mostro-vos por quanto ficou. Então pessoal, vamos começar aqui outra vez pelo cantinho, eu comprei este pacote grande de fraldas, que vem sem fraldas, vem 2 pacotes no caso, 50€ cada, para a Leonor, também o 6€, que estava a 19,90€, um preço muito bom. Comprei também aqui em cima, estas toalhitas para experimentar da marca Pingo Doce, não sei se são boas ou não são, mas como eu gosto também sempre de ter aqui na cozinha, então aproveitei e trouxe mais estas 4, e os meninos também vão usando para limpar as mãos, etc. Comprei este, costumo comprar também, para o rabinho dos bebés, que é este sensitivo, que são as minhas favoritas, tinham valo de desconto de 2€, e então utilizei o valo de desconto que tinha. Então, continuando aqui, antes que me esqueça de vos mostrar, na compra de 50€ também ofereciam estas 10 máscaras. Então pessoal, continuando aqui, isto vai ser difícil de gravar com as crianças. Então, comprei aqui também o papel de folha dupla, papel higiênico da marca Pingo Doce. Comprei aqui o shampoo Repare e Protege e o condicionador, o tamanho grande, ele vem 675ml, a 5,99€ cada um, ele é bastante grande, e eu aproveitei para durar mais tempo. Depois também, ainda na higiene, comprei este, que vocês já devem ter visto noutras compras, que é o Sonazol PH Neutro, eu gosto bastante, porque ele dá para passar tanto em piso de cerámica, quanto piso de madeira. Ele é muito bom, e eu gosto bastante, e não faz espuma, e fica o chão muito limpinho, e tem um cheirinho agradável também. Depois também comprei o que já costumo comprar, os protetores diários da Evacs, que estavam em promoção também. Comprei aqui também, ainda nos detergentes, que tinha a promoção, no caso de 10€ em detergentes, este detergente custou 9,99€, o persil, ele também lava muito bem, também gosto. Ultimamente até nem o tinha visto, ele vem com 80 doses, ok? Depois aproveitei e também comprei este de 72 doses, este conforto aqui, ele cheira também muito bem, ele estava a 3,99€, com 72 doses, e eu aproveitei para trazer este aqui desta vez. Depois aqui, vamos passar aqui ainda, aqui nos shampoos, comprei também o Paraleonor, vou começar a utilizar este, eu gosto muito do cheirinho que este tem, ela tem muito cabelinho, como vocês podem ver, ela tem muito cabelinho, ela está a fazer ali uma confusão, uma bagunça já. Comprei aqui este, e como ela tem caracolinhos, comprei também este amaciador para cabelo com caracóis de aloe vera da Garnier também. Depois para ela, como ela escova os dentinhos, a pasta de dentes dela já tinha acabado, comprei mais uma, desta marca Pingo Doce, que ela usa. E ainda na higiene, vou experimentar este sabonete da marca Dove, que há agora, ao invés do gel de banho, vamos ver se rende mais do que o gel de banho, ok? Comprei dois, no caso. Depois aqui ainda, bolachinhas de água e sal, que eu ia vos mostrar aqui, em pacotinhos, porque são práticas para os meninos levarem para a escola, ok? Depois aqui também, comprei as frutas puras, apesar de a pediatra não aconselhar muito, a Leonor não come quase fruta nenhuma, porque ela não gosta de fruta inteira. Estou a tentar dar-lhe agora, a melancia, aos bocadinhos, a ver se ela se adapta, mas de qualquer forma, como esta aqui não tem adição de açúcares, aqui diz sem adição de açúcares, ok? É 100% fruta e eu sei que ela gosta da pera e gosta de amassar assim, amassadinha, então vou continuar a dar estas aqui, ok? Que não tem açúcar. Depois então, continuando aqui, não me crucifiquem, as crianças estão desesperadas e ao fim de semana elas também têm que ter alguma alegria. Comprei aqui as bolachinhas do Rafa, porque senão a dieta assim é 100% muito complicada. Comprei estas aqui, a Tosta Rica, as mini bolachinhas de cacau. E depois comprei estas, ok? Isto é para durar bastante tempo. E comprei estas aqui, as bolinhas de chocolate, ok? E então também comprei estes manhãzitos, também para levarem para a escola num dia que não queiram levar pão. Então, temos ali a cantora, ainda aqui comprei, então, lenços de papel, ali daquele lado. E o Gabriel quer se juntar, também ali a orquestra. Comprei feijão preto, que estava em promoção a 75 cêntimos. Este vídeo hoje vai ser uma animação, pessoal. Comprei nas frutas, bananas. Comprei melancia, também, que estava em promoção a 98 cêntimos o quilo. 98 cêntimos o quilo. Comprei as cerejas, também estavam em promoção a 4,99. Ainda assim, acho que ainda estão bastante caras. Mas comprei aqui umas cerejinhas para os meninos. Comprei também repolho, alho francês, abóbora, courgettes. Comprei aqui as batatas de cozer, para a sopa, cebolas e alhos. Então, pessoal, a nossa compra ficou por 91,67 euros. Aqui diz-nos que poupamos, então, 59,96 euros. Eu, sinceramente, esta vez, pessoal, achei muito sinceramente que foi muito dinheiro para uma compra tão pequena. E, claro, que a gente trouxe ali xampôs e trouxe detergente e tudo mais, que fica mais caro. Contudo, eu acho que também está tudo bastante mais caro. Então, pessoal, este foi o vídeo de compras. Perdoem-me aqui pelo barulho de fundo. O Leonor está ali a fazer a sua bagunça. E o Gabriel também está ali. Hoje foi mais complicado fazer o vídeo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, inscrevam-se no canal. Deixem o vosso like. Um beijinho muito grande para vocês. Tchau, tchau. E até ao próximo vídeo.